MÚSICA Estamos no Festival do Veloparque E você vai conhecer o carro do Ricardo Frandoloso Então aproveita, se inscreva no canal Ativa o sino e dê um like nesse super carro MÚSICA Um carro feito nos mínimos detalhes Correndo pela categoria Xtreme Oito válvulas Diferença de peso, né? Porque pneu é o limite da categoria que é o 10,5 Ricardo Frandoloso Abandonou a Chevy E veio de... Chevette Né, Ricardo? E aí, cara? Tudo certo? Tava na hora de nós poder fazer uma matéria e mostrar o carro, né, cara? Pois é, né? Faz tempo que a gente tá prometendo Ricardo, vamos começar já mostrando ele por dentro ali, ó Bom, um carro feito aí nos pequenos detalhes Dá pra ver a trava de segurança Até deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó Quando ele vai largar, gente Essa trava aqui, ó Ela fecha por dentro, ela trava pra porta não abrir É um detalhe aí que tem nos carros aí Que pega uma velocidade grande Por quê? Porque a Lexan, a porta é toda de fibra, né? Tem um carro que pesa pouco, né, Ricardo? Então tem que ter isso aí até pra porta não voar, né? Isso, pra... Pega muito vento nas laterais do carro A porta começa a querer abrir, né? Então essa trava é justamente pra segurar no lugar, né? Um carro 100% tubular, né? Dá pra ver aqui Todo o fechamento, toda a amarração do hall cave, né? A célula de sobrevivência aqui, ó É um carro 3 quartos de chassi, como a gente sempre fala Carro aí que tem o CA2, extintor O carro praticamente é um força livre traseira que corre na XTM, né? É, ele diferencia da força livre, são justamente o painel corta-fogo, né? Em si, o carro, ele é todo igual a um força livre Eu optei por um XTM por segurança, né? Que eu... Pra não manter o painel corta-fogo original, né? Evita entrar fogo, uma batida pode segurar mais o impacto, né? Então é um carro mais seguro que um força livre, na minha opinião, né? Claro Bom, dá pra ver aqui o corta-fogo, até pro pessoal entender o que você falou No painel, na força de traseira tem que vir à frente aqui, né? É a parte original do carro É a parte original do carro Aqui dá pra ver que não tem nada original do carro, ó Dá pra ver toda a amarração do chassi, ó Que ela é feita, ó Toda a amarração, então fica exposta o câmbio, fica tudo exposto, né? Que câmbio é esse? Esse é um câmbio 260F, que chamam, né? O de Dodge É o que a gente tem pra usar, né? A gente queria botar um GeForce, mas enquanto não temos condições de comprar ele Mas tá... Tá pra vir Tá pra vir Uma hora vem, né? Ou um clutch, quem sabe daqui a pouco É a ideia, um GeForce clutch, cinco marches Um detalhe que eu notei aqui, ó Você já teve algumas surpresas quando ela era de cheve Fogo, batida e tudo mais, né? E eu notei ali, ó A linha desse extintor, né? Que tá bem no pé lá, ó Isso Qualquer eventualidade A linha do extintor Tem aqui dentro também, né, Ricardo? Tem uma que vai lá pro porta-malas E tem uma aqui que vai pra frente pro motor, né? Então a segurança eu vi que foi uma coisa que tu não poupou, né? É, a gente preza pela segurança Ainda mais quando a gente já tomou alguns sustos, né? Então, não que os meus outros carros não eram seguros, né? Eu andei com o Opala do Ricardo, do Curumim Raspei no muro também por uma quebra de motor Não me fiz nada A Chevy me acidentei as duas vezes Não fiz nada O carro era seguro também, né? Mas a gente sempre tá prezando pra melhorar Evoluindo sempre, né? Exatamente Bacana Chave geral, né? Isso Chave geral É um câmbio quatro marchas Quatro marchas Quatro marchas Toda a rede Ou melhor, todo o painel de eletrônica aqui, né? Observei uma coisa Que tu não dá o paraquedas Não tem a alavanca do paraquedas, né? É, eu uso o paraquedas por CO2 Tá aqui o botão, né? Olha que bacana Ele tá junto na garrafa de CO2 Ele é pela válvula Entendi Explica pra nós o volante de lotes, então Quais são as funções aí? Aqui do lado esquerdo a gente tem o botão de two-step E do lado direito o paraquedas, né? E tu se adaptou com o paraquedas no botão? Perfeito Achei muito mais seguro Como todo mundo sabe Na última etapa que eu andei A gente teve um susto na estreia, né? Que acabou um carro quebrando e atravessando a minha frente Eu caí no óleo e escapou o carro pro lado Só que quando eu vi aquilo lá O tempo que o carro atravessou O tempo que eu ia tirar a mão do volante Erguer, acionar o paraquedas Podia ter dado uma tragédia bem pior, né? Então eu só fiquei tranquilo Apertei o paraquedas E tu sentiu que travou? Sim, sim Ele puxa pra trás O que me salvou justamente foi os paraquedas Senão eu ia dar uma batida forte, né? Porque os paraquedas armaram E corrigiram o carro Daí o carro só raspou no muro, né? Entendi Até, inclusive, andei no domingo também Só raspou nozinho na lateral Que nem tem mais Não, não tem mais Já cobrimos ele Aí, ó Ali tá o... Inclusive o cilindro Que é pro paraquedas, né? Exatamente Esse é a válvula que puxa... A válvula que aciona, né? Isso Que aciona o paraquedas ali atrás, né? Aqui fica embreagem, ó, galera Vai direto no... No virabriquinho do carro Isso aí, o câmbio, né? As marchas aqui Pode trocar pra nós e pra galera ver, ó Marvada, né? Uma alavanca de não atirar Tá funcionando perfeitamente Aqui O escape, né? E aqui é uma entrada de ar Que vai direto pra boca da turbina Que a gente vai ver E o carro ficou tão bacana na frente, cara Olha só Leva o nome do anjo seu, né? Exatamente Do teu anjo, a Luísa Tá sempre nos guiando Tá sempre nos guiando aí Tudo que tudo Foi ela que botou a mão aquele dia Pra me salvar de uma tragédia maior, né? Me deve ser muito pesada Um diferencial desse carro aqui Que anda na XTM Que enfrenta aí os V8 Enfrenta dois JZ Enfrenta seis cilindros Enfrenta os grandes nomes aí Com oito válvulas Também Uma Gart Que é parceira nossa também A Gart do Fora das Pistas Junto com a Metal Royce Todas as conexões Metal Royce Tudo mais Cara, por que oito válvulas? Pra nós é custo-benefício, né? Oito válvulas a gente tem peças por tudo O AP a gente tem peças por tudo A gente tem um grande desenvolvimento Já em cima de um motor desse E, que nem eu te falei O custo-benefício, né? Hoje fazer um seis cilindro Um V8 Custa muito dinheiro Pra mim que não tenho A condição financeira De fazer um carro desse Claro Se eu pudesse Eu teria um seis Um oito, sabe? Mas é o que eu posso, né? Então a gente vai Com o que a gente tem, né? O que a gente alcança, né? Tem projeto de pôr um dezesseis válvulas, hein? Tem Tenho ideia Mas por enquanto Eu tenho uma meta Com oito válvulas E eu quero alcançar ela, né? Aí uma bancada De quatro bicos, né? Quatro bicos de 520 libras cada Aqui os quatro bicos Aí a TBI Pleno Onde entra toda a pressurização Que vem da turbina Válvula de prioridade A turbina Que tamanho que é essa turbina, cara? Essa daí é uma GTX 45 Uma GTX 45? Isso Bacana Tanque de combustível Reservatório de óleo Carro Que nem eu falei Amarração do carro Lembra que a gente mostrou lá dentro? Aqui dá pra ver a amarração, ó Então é um carro que não tem frente Não tem longarina, né? Não Não tem longarina Não tem nada É o que diferencia do força livre Que a gente tava conversando Que tem que ter longarina, né? O força livre tem que ter o painel corta-fogo original E as longarinas dianteiras Então um carro 100% de tubo De ferro Qual que é o diferencial De potência Na XTM? Porque tem a diferença de peso Daí também, né? Tem Qual que é o peso do teu carro hoje? O peso do meu carro hoje São 865 kg Mais ou menos Comigo dentro O limite da categoria É 850 Pra um carro 4 cilindros Turbo, né? Não diferencia Por ser 16 ou 8? Não O peso não Ele é separado Por 4, 6 e 8 cilindros, né? Aí vindo Pelo lateral do carro Gente, olha Os detalhes bonitos Que ficou da fechadura Ficou da fechadura O carro que é mais Alargado aqui, né? Ele ficou um pouquinho mais largo A lateral, né? É, a gente A gente não tá com o pneu Da categoria, né? A gente tá com o pneu bem menor, né? Não tá andando com 10,5? Não, não O pneu eu tô fazendo teste nos carros E a gente tá usando um pneu Drag Radial 275 Que é usado na TTB Na TTA É esse pneu que tá em cima do carro Pra teste, né? Por que motivo? O motivo Uma é a segurança, né? Um carro com esse pneu Ele anda bem mais reto Bem mais firme Mais constante, sabe? E eu quis testar Por causa que eu vejo muito Eu acompanho os carros lá de fora Os americanos Eles têm a Pro 275 E eu acho bem bacana, né? Que é um carro leve De fibra Usa 4link Com esses pneus É pra teste Mas eu tenho já a ideia De pôr pneu grande, né? Mas é pra se adequar no carro Sentir Que é mais seguro, né? E assim A hora que a gente tiver Tudo 100% A gente bota o pneu grande Show de bola Aí dois paraquedas, né? Que são acionados Por aquela válvula Lembra que eu mostrei A válvula lá dentro, galera? Ali tá a válvula Ali assim tá a válvula Que aciona Os paraquedas Que ele aciona Pelo botão no volante Dois paraquedas A Willy Bar Que é a famosa Terceira rodinha Que uns falam Ah, o que que tu usa De diferencial? Eu uso um Dana 44 Dana 44 É bem simples, né? A chave geral Aciona a chave geral Espera a FT se iniciar Simples Vamos carregar um pouquinho Vamos lá Vamos tomar o motor Presta o motor Padra o motor Ó Ah 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 Olha a turbina galera, já desligou, faz tempo, escuta o barulho O que está usando de pressão? Com esse turbo eu alterei o turbo da última etapa que eu andei Eu andava com uma garra de 42 e agora a gente passou para 45 Na etapa passada a gente conseguiu usar 2,5 kg Aí tivemos um problema de oringa no cabeçote, aí nós paramos a prova Agora vamos tentar botar pressão no carro, que a gente não utilizou pressão ainda Mas a ideia é se aceitar uns 4 kg, por que não? Bacana, vai vir tempo, hein? Se Deus quiser Meu amigo Ricardo Frandoloso, do Chevette XTM 8 válvulas Cara, aí que tem uma história bacana na arrancada Vai estar no fora das pistas falando, mostrando um pouquinho da tua caminhada também Vamos, se Deus quiser nós vamos lá te visitar, né? Gente boa demais, vai andar no Catarinense, vai andar em Balneário Camburu Então não deixa de seguir, dar um like nessa matéria E claro, né galera, curta aí, tá bom? Obrigado, cara Valeu Sucesso Muito bom pra vocês Valeu Abraço Obrigado 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 Obrigado